A empresa californiana Tesla vive um grande momento na produção de carros elétricos. A automotora virou a queridinha de Wall Street depois que uma de suas produções recebeu a melhor nota já atribuída a um veículo do tipo em um teste da revista Consumer Reports. 100 pontos sobre 100 possíveis. No Salão do Automóvel de Frankfurt, a empresa apresentou um muito elogiado modelo S. O vice-presidente da Tesla, Ricardo Reis, fez questão de ressaltar que não luta para superar carros elétricos, mas sim o mercado tradicional. Não tentamos bater veículos elétricos nem competir com esse segmento. Nossa meta desde o começo é competir com os melhores sedãs alimentados com combustíveis provenientes do petróleo. Lutamos nesse mercado. Apesar do sucesso tecnológico atestado pela influente revista Consumer Reports, os carros elétricos da Tesla Motors ainda possuem um desafio, baixar o preço final que chega ao consumidor. Apesar do sucesso tecnológico atestado pela influência de Tesla Motors ainda não tem um desafio, 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 não tem um desafio.